Olá, eu sou a Dani Souza. Seja bem-vindo ao canal do YouTube do Magic City, o melhor parque aquático da Grande São Paulo. Hoje você vai conhecer o Espaço Panosom, uma área exclusiva para os nossos hóspedes. Bora! Hoje eu vim te falar sobre um espaço muito especial que tem aqui no Magic, o Espaço Panosom. Essa área aqui é exclusiva para os hóspedes das nossas pousadas. Pousada Magic City, X-Suites e Pousada Epivio. E o melhor, essa piscina é aquecida em até 40 graus. A água é bem quentinha, uma delícia para você curtir em qualquer época do ano. Não importa como esteja o clima. Perfeito para se divertir, relaxar e até mesmo esquecer dos problemas, pelo menos por um tempinho. O Espaço Panosom também funciona há 24 horas. Então, se você estiver por aqui e quiser tomar um banho de piscina de madrugada, pode sem nenhum problema. Você pode usar esse espaço a qualquer hora do dia, no período da sua estadia com a gente. E você sabia por que aqui é chamado de Espaço Panosom? É graças a uma parceria entre o Magic City e a empresa Panosom. A Panosom criou um sistema moderno e sustentável de tratamento de água com a tecnologia do ozônio. E esse tratamento é aplicado aqui, nessa piscina. E você sabe como funciona esse tratamento com o ozônio? Um gerador de ozônio da Panosom foi instalado na nossa piscina. Ele empresta o oxigênio do ambiente, transformando-o em ozônio e injeta esse ozônio na tubulação da casa de máquinas da piscina. O ozônio então reage e elimina matérias orgânicas, como protetor solar, bronzeador, suor e maquiagem, por exemplo. E também micro-organismos, como fungos, vírus ou bactérias, assim como acontece nas nossas demais piscinas, porém com outro tipo de tratamento. O ozônio deixa a água 100% saudável, devolvendo oxigênio puro ao ambiente novamente. Muita tecnologia, né? O tratamento com o ozônio é bastante vantajoso, sabia? Pois é um tratamento ecológico e sustentável, pois os sistemas Panosom utilizam apenas oxigênio puro, sem necessidade de produtos adicionais. E se você quiser saber mais sobre os sistemas Panosom, é só acessar o site deles, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no nosso canal. Já ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. E para saber das novidades do Magic City em primeira mão, siga as nossas redes sociais, Facebook e Instagram com um selinho de verificação. Olha a dica, lá sempre rola lives com ofertas exclusivas. Eu fico por aqui, mas logo eu volto com mais um conteúdo novo para você. Até mais!